Foram 72 dias de busca nessas máquinas, tanto o caminhão, o cavalinho, com a prancha, com as duas máquinas esteiras, a D61 e a D6, que foram roubadas no dia 13 do 9, foram roubadas ali próximo a Castelo dos Sonhos. Então o inquérito foi presidido em Castelo dos Sonhos pelo doutor Francimar, delegado, onde toda a sua equipe auxiliou demais. Novo progresso também, doutor Conrado, doutor Daniel e toda a sua equipe contribuíram demais nessa investigação, bem como toda a polícia militar da região nos ajudaram demais. E nós também tivemos um apoio fantástico de uma equipe à parte, que a empresa subsidiou, uma equipe particular que nos ajudou nessa investigação, nesse trabalho de inteligência, até nós chegarmos à primeira máquina, onde nós conseguimos descobrir realmente a primeira máquina. Depois dessa primeira máquina, aí nós entramos na fazenda, infelizmente tivemos aí um empresário muito sério da região, com certeza ele deve ter sido levado a erro pelos bandidos, não acredito que ele deve ter sido receptador, mas sim um terceiro de boa fé, mas chegou a comprar e mandar arrumar essa máquina. Mas nós chegamos ao bandido, ao criminoso, que é o proprietário dessa fazenda, está sendo procurado já pela polícia, onde além de nós descobrirmos a outra máquina, nós descobrimos também tanto o cavalinho quanto a prancha enterradas no meio do pasto. Então eles usaram modos operando realmente para destruir qualquer tipo de provas, além disso, muito armamento, armamento pesado. Então conseguimos aí ajudar a desbaratar uma quadrilha de roubo a cargas, a carretas que estava sendo investigado há muito tempo.